Minha família é grande parte de velejadores e eu comecei a competir com 11 anos, mais ou menos ao mesmo tempo que a Caena, a gente começou competindo junto. Só que eu morava em São Paulo e quando eu mudei para o Rio, eu conheci uma grande amiga que me fez gostar de competir, eu tomei gosto pela coisa e foi lá que eu conheci a Martini entre os 12 e 13 anos de idade e a gente correu um campeonato juntos, que foi o Mundial da Juventude em 2009, que foi lá que a gente velejou em dupla, numa outra classe e a gente acabou ganhando esse campeonato, então acho que eu tenho uma memória muito boa daquele ano.